E aí meus amores, tem vídeo novo no canal? Claro que tem! O dia tá lindo? Tá! Nós estamos gravando? Estamos! E hoje é um dia importante, afinal de contas, não vou nem falar. Você olha o que tá passando lá do carro. Oi, picolico, liso da mamãe! Oi, picolico, liso da mamãe! Oi, picolico, você tá de capacete? É? Vamos pro carro! Vem, vem! O nosso Boris, vamos mostrar pra você a escolinha dele, tão bonitinho, os amiguinhos dele. Ele fez uma pequena cirurgia e aí o médico precisa olhar ele e a gente aproveitou. E tá tudo bem com ele. E aí a gente aproveitou pra mostrar pra vocês onde é que ele fica quando a gente viaja. Todo mundo pergunta, Adri, o que você faz com o Boris? Cuidado aí com ele. Quando vocês viajam, como é que faz? Então é isso que a gente faz. Peraí, peraí! 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 P ele quando viu um cachorro macho principalmente meu deus para segurar ele é grande forte a gente não tava conseguindo aí a gente conversando com o Luiz que é um entendido dessa moeda ele é um adestrador na verdade ele é um tratador adestrador de cães e aí ele falou para mim Adri eu acho que o ideal é castrar o bóris eu fiquei meio tensa porque esse assunto castrado a gente pensa aí a imagem que vem na cabeça é meu deus do céu eu vou continuar meu cachorro não não é isso mas assim ele falou você vai colocar o bóris para competir no campeonato de beleza poderia porque eu acho ele o mais lindo de todos mas o bóris precisa ser bravo para defender vocês ele vai continuar defendendo mas ele tem que ter essa relação da briga não ele não tem existe uma uma parte das pessoas que é super contra a castração eu consigo entender também porém o que a gente não pode esquecer é que cada um é dono do seu dog do seu ambiente da sua casa então assim o bóris em casa tá tudo certo só que ele fazia muito xixi o tempo inteiro e na rua muito bravo ninguém tava mais conseguindo levar na rua então a gente chegou à conclusão junto que era o ideal fazer essa cirurgia ele fez em dois dias e estava alta ótimo ele só falar com dois pontinhos que a gente ele vai tirar a gente queria falar sobre isso com o Luiz para explicar porque isso é um assunto super polêmico sabe gente eu realmente nunca tinha passado por isso já tive cachorro nunca castrei os meus cachorros é a primeira vez que eu passo por isso mas eu realmente fiquei na dúvida para vocês verem o quanto essa polêmica ela ela mexe você toma uma decisão você fica numa questão então vamos esse é o Luiz que eu estava falando para vocês Luiz que cuida dos filhotes de muita gente conhecida do filhote da Sabrina do filhote do Alô do Fausto e agora tem uma turma lá passada do escândalo que o bóris está fazendo é feliz eu acho que ele está meio bravo não é feliz você fala eu tenho feliz eu fico tentando explicar para as pessoas o que é o Estrela Animais né se é uma escola se é uma clínica veterinária se é uma clínica de adestramento se é um hotelzinho o que que é o Estrela Animais na verdade a Estrela Animais é um uma escola e hotel ela começou como escola e depois acabou atendendo hoje a gente tem no Brasil inteiro então as pessoas mandam para cá para treinamento e acabou ficando também o hotel as pessoas precisam viajar então funciona é todos os dias então olha eu escolhi para falar desse assunto que eu sei que é polêmico e sei que muita gente fica brava não gosta não entende eu não sei o que a Luiz Amel eu acho a gente mas de qualquer maneira castrar ou não castrar um animal um cachorro me fala um pouquinho sobre a castração na verdade a gente tem aí dois lados né tem aquele por exemplo o controle de população né que é isso é importante quando você tem um cão na rua né então é se você não castra ele acaba procriando né então você não tem esse controle populacional e aí a gente falando de um cão de raça também então assim que a gente fala hoje a medida que ele ele vira um membro da família está dentro da casa então o que acontece assim você não castra um então o que pode acontecer o macho normalmente quando ele vai atingindo uma certa idade ele por conta de liderança né então de querer mostrar da própria do próprio instinto né de querer acasalar também então ele começa na maioria das vezes você vê o Samuida é um cão super dócil Bolden Retriever é super dócil você vai ver que ele começa a ficar bravo com alguns cães e gratuito né porque não é aquele cachorro só que avança nele então assim isso eu liguei para o Luiz assim quase chorando no meio da rua que eu estava conseguindo segurar o Boris eu estava sozinha com o Boris teve uma briga horrorosa dele com outro cachorro do outro lado da rua e eu falei gente você atropelada eu o Boris e vai ter uma coisa horrorosa que vai acontecer aqui eu realmente tive muita dificuldade com ele na rua que foi quando eu decidi telefonar para você e falar não aguento mais ele é muito bonzinho dentro de casa mas na rua está ruim e eu não estou conseguindo segurar ele então eu fico imaginando o Vitório dando um rolê com ele se der um que propôs desse arrasta o Vitório junto eu tenho dúvida a maioria dos cães que eu tenho aqui são todos cães que depois que castraram ficaram tranquilos ficaram dóceis melhoraram nesse sentido de comportamento e marcação de território então de xixi demais então assim é isso é nítido então se você perguntar para mim como profissional em relação à castração principalmente de macho sim porque o mundo dos cães é assim ó então o que acontece bastante aqui é uma escola então a gente recebe ah Luiz meu cão ele está estranhando outro cachorro na rua e tal com pessoas não mas é questão de tempo às vezes você está segurando ele quer avançar o cachorro você puxa ele pode voltar para você eita bicho vamos lá vamos entrar vamos entrar então vamos conhecer o hotel mais famoso de São Paulo já tem estrela até o nome e tal tem um monte de bicho lá e tá soltando ele vai dar briga? não tem pontos parecidos eu vou pegar o Boris errado já já olha ali olha lá o que tem o Boris tem o Boris, Boboré, Boborão, Tô igual do alguém errado olha aqui ó olha eles aqui ó olha que coisa mais linda mais cheia de graça olha que gata Boris para você namorar essa é minha ah tá com ciúme? não ele não pode mais namorar ou pode? não, agora não vai namorar até pode mas ele não vai ser mais papai né também, ele não vai ser mais papai? sim olha que o Ricardo gosta eu vou arrumar você tem certeza que eu posso ir com ele? ai do amor de Deus, pelo amor de Deus, ele me enrola porque amanhã a mãe está assim ó será que ele pode entrar? olha já está começando a cheirar olha que bonitinha gente, eu acho esse cachorro muito bonito, muito eu queria que o Vitor tivesse esse, mas ele não se empolgou mas eu gosto desse de pé longo assim ó olha lá, olha aqui ó olha, eu me sentei muito louco, eu gosto, tem uma cara de maloqueiro, muito bonitinha é, é, eu gosto de carinho é muito bonitinho né aqui é o banheiro, a parte do que eles usam, o banheiro, a água a gente tem um banheiro desses exatamente e aqui é uma das salas de aula, é um play, não sei o que você sabe isso aqui é a água e hoje tem poucos alunos aqui, a média de alunos aqui é 80 alunos olha a festa do fogo aqui deixa ela ver o Doberman aqui em frente ai gente, o Doberman é o mais lindo que eu acabei na pista mas eu tenho medo de você uma cobalha ele é muito bravo mas no final tem 7 meses não, a pergunta sempre é bravo é, olha o cara de brancos oi bonitão oi meu namorou oi bonitão oi oi ele é lindo demais esse homem é um bebezão, eu gosto de dar beijo uma passarela ó é é do nada devagar, devagar devagar pelo amor de Deus, não me decepciona a frase bonita ficou devagar, devagar bem normal apagado ainda que legal From o cut Orap Zara, vem venha Zara Pega aqui, aqui, senta, pera, comprimento, pera, 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 pera. Nossa mãe, você perdeu, faz de novo. Deixa eu ver, dodói, 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 dodói. Olha que desculpa! Maravilhosa, minha nora poderosa. Uma das coisas que fez ela estar aqui hoje, que o dono acabou doando, é que ela pulava nas visitas. E hoje as pessoas vêm mais aqui para ganhar o abraço dela. Você realmente está pensando em colocar um pet na sua vida. Pense também no tempo que você tem que colocar para dar para ele o que ele precisa. Ele precisa de amor, ele precisa de cuidado e de carinho. Ele precisa também de educação. Então essa parte eu não consegui dar em casa, porque eu não tive tempo. O Alexandre saia cedo, eu saia cedo, o Vitório vai para a escola. E eu não tive tempo, então eu tive que correr atrás do prejuízo. E graças a Deus o Santo, aqui ó, o Santo Luiz da Estrela Animais me recebeu e falou, traz ele aqui que a gente vai educar sim. Então eu continuo dando amor, dando tudo que a gente pode, mas de fato faltou a educação. Não vou negar que a gente não conseguiu educar o Boris como eu sonhei um dia em educar em casa. Tempo e o profissional que vai te ajudar também, porque faz diferença. Porque no passado, muito, você vê que hoje a gente cresceu, graças a Deus a gente atende, como a gente falou, o Brasil inteiro. Até online também, outros países também. Então hoje você tem uma facilidade maior, né? Então com a internet, com tudo, para buscar bons profissionais. Porque aí encurta o caminho, né? Faz com que você entenda. Esse é um conceito que eu trouxe, assim, pesquisando, viajando o mundo inteiro. Então o que você vê hoje no hotel? Ou aqueles canis, né? Que eles ficam, ou na caixa de transporte, na gaiolinha, tudo. Eu quis fazer uma coisa diferente, porque 98% dos meus alunos, eles são filhos. Dove na cama com o dono, né? Então aí eu falei assim, então eu preciso construir um espaço onde ele sinta a mesma sensação do dono. Então aí eu trouxe para cá, então o treinador, ele dorme aqui na cama e cada um dorme no seu espaço. O treinador dorme, olha eu, achando que era o cachorro pequeno, médio e os grandes. Não, não era. Não. E aí, Adri, uma coisa bacana também, que depois, durante o dia, ela joga a sala de aula. Então a gente sobe todas as camas e aqui é uma sala de aula. Aliás, uma boa ideia essa cama para você que está em casa. Agora eu já aguento mais gastar dinheiro com cama, que eu acho lindo, e o bode logo no chão. Então eu desencanei. Não, não é que gostou não, ele sempre calou. Nem olhe, ele puxa, arranca para lá e deita no chão, assim, dorme no chão. Eles amam no chão. Todos os cães que tem relato, até o Golden também, o Golden também gosta. Por que o cachorro fresco, pequenininho, de milionário, adora ir na cama? Porque, na verdade, ele fica muito no colinho, ele acaba acostumando. E outro detalhe, se você acostumasse... É até legal essa informação aqui, para quem tem Samoyeder... Porque a gente não acha, não é possível que cachorro de rico dorme na cama e o meu dorme no chão. Então... E aí agora você vai ajudar outras pessoas. Então se você tem um Samoyeder, filhotinho... Até um adulto ainda dá para conseguir. É... Ficar no colo, ir para a cama, você tem que ensinar para ele a cama. Por quê? Porque o seu mãe sente calor, então ele tem que trocar o calor. Então ele fica um tempo na cama, aí ele desce, vai para o frio e depois ele volta de novo. Aí ele vai acostumando com o calor, que é o caso do Speed. O Speed sente calor. Mas como tanto fica no colo ou com dor, ele vai acostumando. Vai ficando no colo, vai ficando no colo, dentro da bolsa, não sei o quê. Aí ele acaba acostumando. Prepara o fofurômetro aqui, ó. Que ele vai explodir agora. Ele vai. Sim. Olha aqui, olha aqui, gente. Olha como ele vai explodir. Cada homem, o seu por aqui, olha aqui. Você olha assim, você fala, eu quero todos, né? Dá para trás de falar, gente, que coisa educada. Eu quero todos. Detalhe, detalhe. Você está falando uma coisa. E todos educados. Na verdade, eles estão aqui, a maioria deles, porque também destrói a cama. Muitos deles faziam xixi na cama, né? Então aqui... Eles estão aqui para aprender a ser assim. Ô, belezinha. Tem uma cama deitada ali com a camisa do Palmeiras, ele. Olha aqui, ó. Quem vê? Quem vê? Olha lá. Olha a história, ó. Olha lá. A diferença de um passo para o outro, gente. Olha. Fica lá. Fica a sua. Fica a sua. Senta. Espera. Deitado. Espera. Então, Lorde. Fica aí. Espera. Isso, bonitinho. Gente, espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado junto com o Luís a você encontrar o seu pet preferido, a você não desistir da educação do seu cachorro, do seu gato. Gato, também dá para educar, sim? Dá para educar e a gente tem outros profissionais que são bem capacitados também. É só entrar em contato com a gente que a gente te ajuda. E ele não tem só esse espaço, não. Ele tem um outro espaço que fica longe. Fica em Santo André. É um espaço maior. É tipo uma chaca, era assim? Exatamente. E aí, de vez em quando, ele leva a turma toda para lá. Toda para lá. É isso, gente. Que educar dá trabalho. Então, não é da noite para o dia. A gente fala, mas a gente consegue enxergar lá rapidamente. Por isso que a gente sempre fala, né? Vida nova quando começa a procurar a educação, procurar um bom profissional. É sempre importante também ter dicas, né? Então, é indicação de bom profissional. Mas, tendo paciência e um bom profissional, você vai conseguir realizar seus sonhos. Vou encerrar com essa cena aqui, ó. Essa cena. Olha essa cena. Pensa numa cena. Vitoria, vamos encerrar! Vamos! Vem aqui! Vambora! Vários! Cadê você? Vamos! Vários! Vários! Ai! Fudei! 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 Fudei!